Tudo está em movimento. A vida, a cultura, a sociedade. E neste ritmo, cada vez mais veloz, irrompe uma igreja que não para. Sua força está na juventude. A sabedoria na experiência. O seu norte nas escrituras. A fé é a base do seu movimento. Movimento que impacta vidas e transforma pessoas. Capaz de alterar estratégias e manter princípios. Um povo dinâmico, preparado para os novos tempos. E nesta intensidade, erguem-se templos. Revelam-se frutos de muito trabalho. No centro-norte Capixaba, o movimento é intenso. Mas a direção é o que importa. Ontem, hoje e até Jesus voltar. Porque a eternidade já começou. Associação Espírito Santense. Uma igreja em movimento. Um povo. Não, não. Sóciação Espírito Santense. Hoje e semem. Uma igreja em nossa igreja. Não, não é.